Uau! Diretando-se à Nobidade TV, uma produção de Cade Verde. Eu estou ali com mais uma edição de Nobidade TV, onde está Lina Patakete com o nosso primeiro site de teste COVID-19. Meu nome é Ernestina Damora Moreira, a minha diretora executiva de Project Health TV. Hoje, nós estamos ali na Patakete para fazer o teste de COVID-19 para a nossa comunidade, que às vezes a flama é difícil de chegar a nós. Por isso, não acredito que o Departamento de Saúde alcança o nosso povo, como nós no Project Health TV, nós estamos fazendo missão para o Cabo Verde, mas a COVID-19 já mostrando a nossa comunidade, mas está ali. Por isso, nós estamos ali hoje e responde a comunidade, para não ver se não eliminas a doença de nossa comunidade. Nós temos aqui conosco, Will Arboleda, do Mayor de Saúde de Saúde de Saúde de Saúde de Saúde de Saúde de Saúde. So, Mayor Gregian and the City of Pawtucket, eu quero dizer, thank you, thank you, thank you, para Project Health TV e Elizabeth Moreira. We see here all of the work that she's done. She managed to get the Project Health TV organization and everyone to test 120 people. And this is just the day. There's been over 80,000 masks, at least, that were handed out through Project Health TV. They are on calls at least once a week, every single week. This is going back since April, May. The work that they're doing in our community for all of our residents is amazing. And I can't thank them enough on behalf of Mayor Gregian, on behalf of the City of Pawtucket, and on behalf of, again, the communities of Pawtucket and Central Falls that see the hard work of everyone here. And we're very happy and we appreciate it. And we cannot thank them enough for everything they've done to minimize the spread. Thank you. Okay, I'm here with Dr. João Tavares, one of the collaborators of Project Health. Dr. João, what do you think you've done for this first site of coronavirus tests that Project Health started today? Good afternoon, everyone. The test, by the way, was quite positive. We have to stop doing tests. We have to stop doing tests, all of the tests that we are doing. We have to stop doing tests. We have to stop doing tests and we are doing tests. We have to stop doing tests, and we have to stop doing tests. So, we have to stop doing tests. So, the balance is quite positive for the first-year-old. And the influence of people, being first-year-old, what was the influence of people, especially the community in the city of Pawtucket? Bom, a influência de pessoas foi de diferentes comunidades. Pensamos também na maioria cabo-verdeana, mas não tive espanhol, não tive polaco, americano, tive alguém de quase toda a comunidade. Então, já agora eu tinha uma mensagem para deixar para aquelas pessoas que cabem hoje, não é? Que as pessoas que cabem hoje, portanto, já sabem notícia, mas testes, e também que as pessoas que cabem hoje, é bom que fazem testes repetidamente, para modo que se fazem testes repetidamente, a precisão de testes aumenta. Portanto, tanto alguém que cabem, como alguém que guia bem, principalmente quem é negativo, é de suposto que torna bem, para testes poder ter mais precisão. Hi, we have here one of our volunteers, Wendy Clark. Hello. Wendy's been here all morning, helping us administer the tests, and Wendy, tell them how you feel about the work we're doing. I feel like the work everyone is doing is very important for this community. I feel like what this whole pandemic is doing to everyone is inevitable, and we need to do everything possible we can to fight it. What Bethy here is doing today is inspiring, motivational. She's helping out her community in the best way possible. My name is Isabel Barros Andrade. I'm a part of the Project HealthCV, and I've always been here in the mansion this year of the Cabay. I'm super orgulhosa to be here, to join the community in America, and to be part of the great projects that I have here in Pawtucket. Hello, my name is Maria Marin, and I work with the YMCA of Pawtucket. I'm part of the BEAT COVID-19 Outreach Coordinator Team, and we're here with Project Health administering tests, as well as just spreading awareness around COVID-19. Our team is here to support you. Project Health is here to support you. So if you need anything, please reach out to us. We want our communities to be safe, and we want you to be safe. Thank you. We're here to help you, to be safe and be safe, and to help you to prevent the prevention and fight against the virus. You're being the first guest, and the Project Health is to do this initiative, what's your opinion on the director of the influence of people during the first day? I hope that today's enthusiasm and interest will be great. um grande sucesso. Agora, tudo o que está acontecendo no estado, também na naciona, em todo o mercado inteiro, é um problema que não tem como comunidade bem para não tentar solvê-lo. Acho que é um bom começo naquela campanha, para alguém fazer o exame, fazer o teste, para saber que o resultado é o mais rápido possível. Sr. Augusto, qual que é a sensação que eu sinto com essa comunidade cavadiana ali, o Project Health, a dito ajuda da comunidade cavadiana na Patsaket, qual que opinião que eu tenho nesse momento? É super bom, é para não conseguir também não crer a comunidade que participa. Tudo o que é bom não tem que pôr em nós mãos para não participar, para mim e também fazem o teste. Graças a Deus dá negativo. Também aproveita a Deus que está ali para mandar mensagem para a comunidade. coisa que é dramática, como se maceta falado, é um teste duro, é um pequeno cortanete que se meteu na nariz, eles fazem. Agora, e também se vou bem, mentalmente ou psicologicamente, já preparado para um drama, é claro que é um drama. Mensagem para o grupo de Project Health, para continuar, se faz um bom trabalho, foi uma boa iniciativa de fazer teste para a comunidade. também não te apoia-se para aquele projeto que se tem e ainda trabalha lado a lado com o Departamento de Saúde na Cabo Verde. Para a comunidade, para aqueles que cabem ainda, para bem, para fazer teste. Para o modo de fazer o teste, você protege tanto a família e principalmente a pais, avós que não têm na casa, que podem se ter em risco. Também a gente aproveita para agradecer para o número de jovens que hoje, ali na trabalho, na Orienta Carro, na Orienta Príncipe de Papel. Enfim pá, fica muito alegre com os jovens disponíveis para a comunidade. Eu espero mais exemplo que você segue para outras organizações, que para começar também, mais velhos, que afasta de uma vez, mas você começa a afastar ligeiramente e bate em pura jovens. Em pura jovens, agora, fica para trás, você orienta. Portanto, para o número de jovens que olha ali, fica bastante contente. Deus queira que tenha os três mais jovens ali. Nós temos aqui com nós um dos nossos voluntários. Eu estou feliz de dizer que ela é minha garçada, Maribel, que vai dizer um pouco de palavras sobre o que ela tem feito para ajudar a comunidade com Covid-19. Olá, eu sou Maribel, e eu tenho ajudado a comunidade com cantar, sempre estar lá, porque em este momento, nós temos que se juntar, mesmo em distância, e ajudar um outro. Porque é em momentos difíceis que são difíceis, que é importante mostrar que você importa. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Elisabete de Maura Moreira, Diretora de Operações de Project Health CV. Eu quero agradecer, muito obrigado pelo Departamento de Saúde, da cidade de Pawtucket, Mayor Grebien, Wilder Arbarata, John Sutherland e YMCA de Pawtucket, Maria Marin, todos os que estão aqui, que ajudam para estar aqui hoje. E também obrigado a todos os voluntários de Project Health CV, que sempre estão disponíveis para ajudar qualquer um dos meses. Então, nós estamos ali, todos os dias de domingo, no mesmo lugar, e nós estamos fazendo os testes da mesma maneira. Nós estamos pedindo para todos nós, bem mais cedo possível, para que os testes estão bem fáceis. E nós fazemos 120 testes em menos de duas horas. Então, nós estamos bem cedo, e hoje nós estamos fazendo mais testes na nossa comunidade, de pomodos, especialmente ali na Pawtucket, com o Central Falls, é onde que o domingo faz o teste mais cedo. Então, vocês ficam cedo e entram na nossa página Project Health CV no Facebook e no nosso website www.projecthealthcv.org para mais informações. Obrigado a todos os que estão fazendo o teste hoje. E lembra de distância social. Usa uns de máscara. Lava a mão. Tudo bem o que vocês pensam neles. E se vocês estão doentes, por favor, fique na casa. Obrigada. E aí 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 E aí